E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Yohannes, seja bem-vindo a mais um canal do Larica do Rolê, mais uma receita deliciosa pra você fazer em casa. Hoje a receita é macarrão ao molho branco com brócolis, servido na casquinha de mussarela. Assiste aí pra você ver essa receita. Galera, a nossa receita de hoje é um macarrão ao molho branco com brócolis, servido na casquinha crocante de queijo mussarela ralado. Vai ficar sensacional. Agora eu vou falar pra vocês os ingredientes dessa receita. 1 alho picado, 2 colheres e meia de farinha de trigo, meia cebola picada, 2 colheres de manteiga, noz moscada a gosto, sal a gosto, mussarela ralada. Aqui eu tô com uma quantidade mais ou menos de 200 gramas, tá? Que eu vou fazer pra duas pessoas, mas aí conforme eu vou fazendo ali, você vai vendo a quantidade que você vai precisar, caso você for fazer pra mais pessoas, tá? Macarrão, brócolis cozido, tá? Aqui tem 500ml de leite e vou precisar também de uma tigelinha dessa daqui, ó, daquelas de sobremesa, sabe? Que daí eu já vou mostrar pra vocês como que vai usar ela aqui pra colocar o nosso queijo pra modelar a nossa cestinha, tá? Vamos então agora começar a nossa receita. Lembrando, pra você que tá agora assistindo a nossa receita, se inscreve no nosso canal, curte o nosso vídeo, compartilha com os amigos e dá aquela força bem legal aqui pra gente do canal, beleza? Vamos então pra nossa receita. Vamos lá então, começando pela nossa casquinha, tá? Porque enquanto ela vai esfriando, eu vou partir pro molho branco. Aqui, a gente tá usando a mussarela. Eu vi muitas fazendo com parmesão, só que daí, eu acho que essa daqui é mais econômica e daí eu vou mostrar pra vocês também que dá pra fazer também com o queijo mussarela, beleza? Vamos lá então começar. Fogo baixo, tá? Não coloca no fogo alto, porque senão vai queimar antes de ficar no ponto de virar. De virar não, né? Porque a gente não vai virar, de modelar. Vamos agora então, com a espátula, deixar bem certinha, pra ela fritar aqui. Você pode ficar pensando, ai, mas meu queijo vai derreter e vai grudar, vai grudar tudo na minha frigideira, mas não gruda. O queijo, ele solta muito óleo, então não vai grudar. E nem precisa também colocar óleo pra poder fazer essa... Essa... Essa cestinha. Eu esqueci o que eu ia falar. Galera, o nosso queijo, a nossa casquinha já ficou no ponto, tá? O que a gente vai fazer agora? Naquele refratário que eu falei no começo, a gente vai jogar em cima. Com a ajuda de um guardanapo, a gente vai fazendo com que ela molde em cima desse refratário aqui, tá? Galera, agora a gente já tá com a nossa casquinha pronta. Vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Tá vendo? Ela fica mesmo uma combuquinha do formato lá do... Do nosso potinho de sobremesa. Tá? Que depois a gente vai rechear aqui. E vai ficar bem bacana o macarrão aí pra você. Vamos agora então, começar a fazer o nosso recheio. Começando pelo molho branco. Beleza? Vamos lá. Vamos começar agora fazendo o nosso molho branco. Vou começar colocando a nossa manteiga. Depois que a nossa manteiga deu aquela derretida, a gente vai jogar a meia cebola picada. O dente de alho picado. E quando ela dá aquela manteiga, a gente acrescenta daí o resto dos ingredientes, tá? Enquanto isso, eu vou fazer mais uma cestinha de queijo aqui. A nossa cebola picada. A nossa cebola e o nosso alho já deu aquela picadinha na nossa manteiga, tá? Agora, vamos então acrescentar a farinha de farinha de trigo, tá? Duas colheres e meia de farinha de trigo. Dá aquela mexida. Vai dar essa empelotada, tá? Que é normal. E daí agora, a gente vai começar a acrescentar o leite. Vamos começar a acrescentar aos poucos, tá? Acrescentei todo o leite, tá? Agora, vamos colocar a noz moscada. Vou ralar aqui. É a gosto, tá? Galera, e pra você que tá nos assistindo, dá aquele seu like aqui embaixo. Se inscreve no nosso canal. Toda semana a gente tá com uma receita bem legal pra você. Agora a gente tá com um esqueminha bem legal aqui no nosso canal, que ele é delivery, que a gente vai começar a pedir os lanches, as pizzas, enfim, as comidas por delivery na nossa casa. E daí a gente vai comentar pra você se a gente gostou, valor e tudo mais, tá? Dá aquela dica pra você, é onde você pedir aquela sua larita, beleza? Galera, depois que eu coloquei aquela pitadinha de sal, agora no fogo baixo, a gente vai mexendo aqui até começar a dar uma engrossada, tá? Lembrando também que a gente tem o nosso brócolis pra colocar, tá? Quando você ver que ele tá começando a pegar consistência, aí você coloca o brócolis, tá? Vamos agora, ó, ele já começou a engrossar. Vamos então já acrescentar o nosso brócolis. Depois que eu coloquei o brócolis, dei aquela mexida, se você quiser dar uma quebradinha dele também, se tiver uns pedaços maiores, tá? Não vai ficar nem dois minutos aqui no fogo, por causa que o nosso creme branco, o nosso molho branco, ele vai engrossar muito rápido. Então, e ele não pode ficar muito duro, porque a gente vai usar ele pra jogar depois em cima do nosso macarrão. Se ficar duro, ele não vai escorrer. Então, ó, um minutinho aqui no fogo, depois do nosso brócolis, a gente já desliga o nosso fogo, tá? Agora, vamos lá começar a montagem das nossas cestinhas. Vou pegar aqui, então. Começando pelo macarrão. Vou colocar mais um pouquinho de queijo, porque queijo é sempre sensacional na receita, não adianta. E agora, vou jogar o nosso molho em cima. Se você tem queijo parmesão em casa, é legal você dar aquela jogadinha de queijo parmesão em cima. E aqui tá a nossa cestinha, o nosso macarrão de molho branco com brócolis na cestinha de queijo mussarela, tá? Vou terminar de preencher aqui as demais cestinhas e eu já volto, tá? Com você, experimentando essa delícia. Voltamos, então, agora com o nosso prato feito, tá? Olha isso daqui, gente, que delícia. Se você quiser colocar no micro-ondas porque a gente colocou o queijo, né, em cima, não coloca muito, senão a nossa casquinha vai amolecendo, tá? Então dá só pra dar aquela derretidinha no queijo, tá? Vamos, então, agora, experimentar pra ver como ficou esse nosso macarrão. Olha isso aqui, galera. A gente corta a casquinha, coloca a casquinha crocante por cima. Olha que delícia. Nossa, gente, é muito bom. Fica fantástico. A casquinha, ela fica bem crocante. Dá toda uma mistura ali no macarrão, no molho, no queijo. Nossa, ficou sensacional. Olha isso aqui. Se você quiser colocar bacon, né, se você quiser também fazer... Opa! Caiu aqui. Se você quiser fazer com carne moída, molho de carne moída também, deve ficar muito bom. É tudo com o que tipo, gente. Só de queijo, ali óleo também, jogar em cima só o queijo e colocar pra derreter só. Vai ficar fantástico com qualquer coisa. A diferença que dá é essa casquinha da nossa cestinha. Ela dá todo um sabor diferente no macarrão. E a nossa receita vai ficando por aqui. E se você curtiu, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilha com seus amigos e, claro, faça essa delícia em casa. Beleza, gente? Muito obrigada pela sua companhia, tá? Obrigada por estar ajudando a gente e até o próximo vídeo. Tchau, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho